Sabe por que é tão importante participar da pesquisa de satisfação elaborada anualmente pela ANEEL? Entre outros motivos, porque seus resultados dão origem ao Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor, IASC, que é considerado no cálculo das tarifas de energia elétrica. O IASC compõe, junto com outros indicadores comerciais e técnicos, o componente qualidade do chamado Fator X. O Fator X é uma fórmula criada pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade, o que impacta diretamente nos reajustes anuais das empresas. A satisfação do consumidor e a qualidade dos serviços são tão importantes para a ANEEL que a agência incluiu ações estratégicas sobre isso em sua agenda regulatória 2022-2023. Nessa agenda estão os assuntos que a ANEEL vai regulamentar no horizonte de dois anos. Fique atento! Com a pesquisa da ANEEL, a voz do consumidor se torna um importante sinal regulatório para incentivar a melhoria dos serviços e tarifas mais justas. Atenção do consumidor e tarifas mais justas.